Bem pessoal aqui mais um recebido aí, muito obrigado aí mais um recebido da internet Obrigado aí ao palácio das ferramentas pessoal Eu comprei aqui uma treina muito bacana e um extrator de parafusos Pessoal, extrator de parafuso é quando um parafuso se quebra Aí você bate com uma porção no meio do parafuso quebrado E você pega essa pecinha aqui, bota na furadeira e você vai conseguir tirar Agora essa aqui não tem uma chavezinha não, tem um que tem a chave, a gente tem essa chave também Vou lhe mostrar agora a treina e é isso aí Na hora que chegou essa treina pessoal, a gente está trabalhando fazendo esse imóvel Veja como foi que eu fiz aí pessoal, tá certo? Dê sua nota para colocar o liquidificador, sanduicheira, forninho e o galão de água na cozinha Falta colocar essa parte daqui ainda pessoal Pois é isso aí, olha galera Deixa eu mostrar para vocês Eu quebrei uma treina minha aqui E essa aqui pessoal, olha É uma treina da Esparta Esparta, olha pessoal Pessoal, eu conheço essa treina Por isso que eu comprei ela Você puxa ela aqui Olha pessoal Ela vem todinha Deixa eu mostrar para vocês aqui Você mede aqui Sontou, ela vem Muito obrigado aí pessoal É o Palácio das Ferramentas Em São Paulo Deus abençoe Muita paz, saúde e felicidades Isso aqui pessoal Já é extrator de parafusos Alguma vez você quebrou um parafuso apertando no seu carro Num bloco do motor Ou alguma coisa Essa criança aqui a gente bota um formão no meio dele Ou fura com a broca fininha depois E mete esse aqui, extrator de parafuso A gente precisa E veja depois a gente usando no canal Uma ferramenta que vale ouro Essa é uma ferramenta que vale ouro Viu pessoal Beleza? Um abraço Deus abençoe Tchau, tchau Olha pessoal Aqui eu comprei Recentemente Aqui foi R$ 19 E no Palácio das Ferramentas Veio ali 5 metros também Aqui é 5 metros 18 milímetros E bem melhor pessoal Olha A diferença dessa treina Para essa aqui Todos foi um preço só E aí Essa não é melhor pessoal A de cima que eu comprei agora Olha Essa aqui É boa Mas foi R$ 18 É fininha Essa aqui foi R$ 18 Comprei aqui de uma pessoa Numa loja E essa aqui No Palácio das Ferramentas Bem melhor Mais grossa Mais visível Os números Você está vendo aí os números? Olha aí Um metro Um metro Olha pessoal Cadê dois metros? Dois metros Ó Um e noventa Dois Você soltou Ela vem ligeira Então abraço pessoal Gostei demais aqui Da Aqui da Do recebido Do Palácio das Ferramentas Se alguma loja Quiser mandar aí Um brinde para a gente De São Paulo Qualquer região É só falar Obrigado Palácio das Ferramentas Deus abençoe Muito obrigado Tchau tchau Quer mandar um brinde Para o nosso canal Faz tudo na casa Pergunte como pessoal É isso aí Deus abençoe Brevemente vamos estar aí É com a nossa Caixa postal Tá pessoal Deus abençoe Tchau galera É isso aí Tchau tchau Aqui a pouquinho Para colocar esse móvelzinho Pequeno móvel Eu vou fitar ele todinho As pessoas perguntando Não do que é fitar Fitar pessoal É passar fita Olha É passar fitazinha Certo Passa a corda um lado A corda do outro E fita Tá bom pessoal Tchau tchau Galera É isso aí É uma ferramenta Que vale ouro É essa aí Extrator de parafuso E essa trena É o pedreiro que usa trena E aí pedreiro que usa trena Essa é boa viu Tchau galera Tchau tchau